Quantos filhos Abraão teve? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá seu joinha e seu likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso trabalho que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vindo pela primeira vez, nós estamos estudando o livro de Gênesis capítulo por capítulo. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Ele é composto de 50 capítulos e com esta aula nós vamos atingir 50% do livro estudado. Ou seja, 25 capítulos. Todos os capítulos que nós já estudamos, eles estão disponíveis aí no prelist. Bíblia capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante o vídeo, eles ficam disponíveis no nosso site. No www.icp.com.br Esse material didático ajuda bastante no aprendizado. Vale a pena acessar o nosso site e baixar esse material. O capítulo 25 do livro de Gênesis é composto de 34 versículos. E nós podemos dividir o capítulo em cinco partes. Vamos ver o assunto de cada parte? Primeira parte, do primeiro até o sétimo versículo. Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. Segunda parte, do versículo 8 até o 11. Abraão morre. Terceira parte, do versículo 12 até o versículo 18. Os descendentes de Ismael. Quarta parte, do versículo 19 até o 23. Os descendentes de Isaac. Quinta parte, do versículo 24 até o versículo 34, que é o último versículo. O nascimento de Isaú e Jacó. Vamos aprofundar um pouquinho agora em cada uma das cinco partes. Gênesis capítulo 25, primeiro versículo. Abraão casou com uma mulher que se chamava Quetura. Deste casamento com Quetura nasceram seis filhos. Vamos ver a árvore genealógica do casamento de Abraão com Quetura. São seis filhos. Primeiro, Zinran. Segundo, Joczan. Terceiro, Medan. Quarto, Midian. Quinto, Isbaque. E sexto, Sua. Vamos ver agora o registro da morte de Abraão. Gênesis capítulo 25, versículos 7 e 8. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Vamos para a nossa linha do tempo. Abraão viveu mais ou menos dois mil anos antes de Cristo. José governa o Egito a pedido de Faraó mais ou menos 1.700 anos antes de Cristo. Portanto, o período que nós chamamos período patriarcal tem mais ou menos 300 anos. Agora vamos para a linha do tempo da vida de Abraão. Com 75 anos, Abraão entrou em Canaã. Com mais ou menos 80 anos, ele livrou seu sobrinho Ló. Com 86 anos, Ismael nasceu. Com 99 anos, Deus promete um filho para Abraão. Quando Abraão tinha 100 anos, nasce Isaac. Com 137 anos, Sara morreu. Lembrando que Sara era 10 anos mais nova que Abraão. Portanto, ela estava com 127 anos quando morreu. Quando Abraão estava com 140 anos, Isaac casou com Rebeca. E com 175 anos, Abraão morreu. Agora vamos ver onde Abraão foi sepultado. Gênesis capítulo 25, versículos 9 e 10. Os filhos dele, Isaac e Ismael, os sepultaram na caverna de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente de Manre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Ette. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Vamos ver agora no nosso mapa onde fica esta caverna? Fica em Hebron, no mesmo lugar onde Sara foi sepultada. Eu tenho aqui uma imagem. O lugar é controlado pelos muçulmanos e lá construíram uma mesquita. Agora vamos para os descendentes de Ismael. Olha a nossa árvore genealógica. Ismael gerou a Nebaiote, Kedar, Adibel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Tema, Getur, Nafis e, por último, Kedemá. Isto está em Gênesis, capítulo 25, dos versículos de 12 a 18. Vamos ler os versículos 16 e 17. Estes são os filhos de Ismael e estes são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, doze príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram cento e trinta e sete, e morreu e foi reunido ao seu povo. Vamos ver agora onde os doze príncipes, os doze filhos de Ismael, habitaram? Observe no nosso mapinha, na região da Arábia. E, por último, os descendentes de Isaac com Rebeca. Gênesis, capítulo 25, versículos de 24 a 26. Cumpridos os dias, para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Isaú. Depois nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Isaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Vamos agora para a árvore genealógica de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca geraram dois filhos, Isaú e Jacó. O texto está no capítulo 25, versículos de 24 a 34. Agora, durante a semana, você deve ler o capítulo inteirinho. Se ficar alguma dúvida, por favor, coloque aí no comentário. Eu terei o prazer de responder para você. Aproveite também esse material para ajudar os novos convertidos, aqueles que estão começando agora a servir a Deus, para que conheçam a Bíblia. Esse material ajuda muito no discipulado. E desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tchau, 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 tchau Obrigado.